Como é que malzinha? E sejam muito bem-vindos para mais um Kardashian News aqui no canal. Pessoal, vocês já sabem que o Kardashian costuma trazer umas noticiazinhas para além dos videojogos e hoje gostaria de abrir com uma notícia para os fãs da Lego. É verdade, a Lego está a preparar uma coisa fantástica, uma coisa fantástica. O pessoal diz aí, da Lego já está tudo bom. O que é que vai aí? O que é que vai aí? Então é a luva do Thanos, do estelar dos dedos. Finalmente vocês poderão então estelar os dedos e rebentar com o mundo todo, imagina, em Lego. Eu vou deixar a imagizinha a passar. Como vocês sabem, a Lego, então provavelmente a luva vai vir toda às pecinhas e vocês vão ter que montar, que é bastante porrério. A próxima notícia vai para a EA. Eu sempre quico tar na garganta. Então quando falo da EA, como vocês sabem, a EA então comprou a Codemasters. E o que é que sucede? Deve ter levado, obviamente, uma enxurrada de comentários. Com o caneto já vão destruir a Codemasters, mas vocês estão parvos, ok? Então, a EA já fez saber então que não vai retirar a identidade à Codemasters. Era só isto. Era só isto. A notícia, a notícia. Porque o pessoal já sabe que a EA é uma destruidora de estúdios. É verdade, se aquilo não tiver a dar aquela margem de lucro que eles gostam para comprar mínimo de, sei lá, 10 garrafas de vinho por mês, o estúdio é automaticamente abatido. E o pessoal também disse, obviamente, a EA. Oh não, oh não, nós até somos os bons da fita. Não, só uma vez, só uma vez. As próximas duas notícias vão diretamente para a Nintendo, ok? A Nintendo já fez saber então que quer um ritmo estável nos seus lançamentos first party. E acho muito bem, porque o que é que sucede? A Nintendo tem um mal muito grave e acho que todos vocês vão concordar comigo. Os third parties chegam muito tarde. Quando chegam? Quando chegam, atenção. Chegam muito tarde à consola. Quando os outros já jogaram aquilo, imaginemos. Saiu Uncharted 1. Bom, por exemplo, eu sei que é exclusivo Playstation, mas isto é só um exemplo, atenção. Saiu Uncharted 1 para a Playstation, né? Saiu. E já vai no 4, como vocês veem. Ou seja, enquanto o pessoal já jogou o 4, saiu para e-mail para a Nintendo Switch. Lá está, acho que os lançamentos realmente são muito demorados. E eles que se concentram então nos first party deles, porque é tudo muito demorado. Então quando eles disseram Ui, vai finalmente o pessoal jogar Apex Legends aqui na Nintendo Switch. Ih, cunca, né? Que só agora Apex Legends, meu. E na altura quando eles divulgaram que ia sair na Nintendo Switch, eu já tinha jogado Apex Legends, já me tinha fartado Apex Legends, e já tinha voltado para Apex Legends, e depois fartei-me outra vez. É só para verem o time-lapsing de tempo até sair para a Switch. E a outra notícia é que tudo o que sai para a Switch, principalmente os first parties, é um exagero de vendas, meu. Tudo o que sai para a Nintendo Switch first party, vende como o caneco. Obviamente que grande parte das vendas, acredito que seja Japão Only, Japão Only, não é? Que eles são viciados, ou completamente viciados e importáteis, que é mesmo assim. E então saiu um jogo que se chama Fitness Boxing 2, que só pelo nome inspira a imensa confiança de ser um jogo... Mas, em apenas 6 meses, este jogo vendeu na plataforma 700 mil unidades. 700 mil, lá está. Nem que seja, olha, vai sair um jogo para a Nintendo Switch que vocês terão que controlar um cocó, um bocadito de cocó, numa sanita. E vocês vão ter que controlar o cocó na sanita até chegar, tipo, ao mar. Ou seja, vocês vão ter que passar pelo saneamento todo até chegar ao mar. Aquilo de certeza absoluta que num primeiro mês vai vender um milhão de cópias, seguramente. Seguramente. qualquer jogo, não sei. Aquilo é um... é um seller de jogos first party que eu nunca vi em toda a minha vida. E atenção, lá está, com jogos podres. Por exemplo, eu não quero jogar Fitness Boxing 2. Não joguei o primeiro, não vou jogar este segundo e se sair eventualmente, então, um terceiro, o que é que o Cadares vai fazer? Também não vai jogar. De certeza absoluta. E para finalizar este plot de notícias, vocês já devem ter reparado aqui então atrás que temos o Horizon Zero Dawn e esperamos que aí deste ano então saia o segundo. Os portadores do jogo já fizeram saber que Horizon Forbidden West, então, que é como se faz chamar o segundo jogo da franquia, vai então tirar partido do DualSense. O que é que vai acontecer com o DualSense? Vocês vão, imaginemos, passar no meio da relva, por exemplo, e vão sentir a relva no vosso DualSense. Como vocês sabem, o Cadares ainda não tem PlayStation 5, mas lá está. Eram duas coisas que eu adoraria experimentar. É o novo comando, ok? O novo comando. E a outra, vocês já sabem, que são os loadings quase inexistentes. Era outra coisa que eu gostaria de experimentar. Obviamente que, principalmente nos first parties da Sony, só se eles fossem basicamente burros, é que não iriam usufruir da tecnologia do comando, ou pelo menos têm obrigação, se aquilo está embutido então na console da Sony, os first parties têm, entre aspas, ou quase a obrigação de usufruir o máximo do comando possível. E aí, só espero que tenham gostado de mais! Este bloco de notícias, portem-se para eles, já sabem, vemos amanhã. e o que? Não faço o anéis, estava aí, não faço, não faço.